O CURSO DE FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E ASTRONOMIA E ASTRONOMIA E ASTRONOMIA E ASTRONOMIA Oi, bem-vindos de novo ao curso de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. Na aula de hoje vamos aprender sobre coordenadas astronômicas e o movimento de um ou dois astros. Então, vamos começar. Só para lembrar um pouquinho das definições da aula passada, nós temos aqui de novo a definição da astronomia, como a ciência que estuda evolução, constituição, posição e movimento dos astros e tudo o que acontece fora da atmosfera. E a astrofísica, que é o ramo da astronomia que estuda a física aplicada aos corpos celestes. Hoje, na verdade, vamos falar um pouco mais da astrometria, que era outra área da astronomia que justamente involucra a posição e o movimento dos astros. Então, a astronomia é a ciência mais velha da humanidade. A astronomia é bem fácil de se estudar porque o céu sempre esteve ali. A gente, na antiguidade, onde não tinha cidade, não tinha luz, tinha o céu completamente claro, então é bem fácil olhar para o céu e começar a se perguntar coisas. O que é o que está acontecendo, por que acontecem essas coisas, por que as estrelas se movem, etc. Nos povos antigos, os egípcios, inclusive na prehistória, se encontra a astronomia ou o movimento dos astros que se usava para medir o tempo. Por exemplo, na Europa, no norte da Europa, tem várias estruturas monolíticas, como este que está aqui na Irlanda, que são construções alinhadas com o sol em algum momento do ano. Então, por exemplo, este observatório em Newgrange, que é um de três observatórios ao longo de um rio na Irlanda, tem uma câmera por aqui, uma câmera central, onde o sol ilumina a câmera só num dia, que é no solstício de inverno, ou seja, quando começa o inverno. Como este é o hemisferio norte, então seria em dezembro. Uma coisa bem similar e mais conhecida é Stone Age, que está na Inglaterra, que é mais conhecida. Então, esta é uma estrutura, este é um esquema do que se acha, que era a estrutura de Stone Age, e essa é uma foto bem atual de Stone Age. Então, neste caso, tem a mesma utilidade, o sol passa por aqui, se alinha quando nasce no solstício de verão, ou seja, quando começa o verão para eles, que, de novo, é o hemisferio norte e em julio. Estamos trocados. Então, o que acontece? Como o sol se alinha uma vez por ano com a estrutura monolítica, eles conseguiam medir a duração do ano, justamente, porque o tempo que passa desde um alinhamento até o seguinte era um ano. Então, para eles, para os povos antigos, era muito importante medir o tempo, porque assim mediam as estações do ano, quando era a época da coleta, quando era o tempo de cazar, então era muito importante para a organização dos povos antigos. Então, o calendário é a primeira utilidade, e a maior utilidade, talvez, da astronomia. Como, por exemplo, temos aqui o calendário maia, na América Central. Este foi o calendário que fez todo este problema, toda esta coisa em 2012, porque justamente o calendário ia até 2012, então todo mundo dizia que o mundo ia acabar em 2012. ou seja, em 2017 ainda estamos aqui, assim que não funcionou. Então, este é o calendário maia, os maias também utilizavam, eles não tinham uma teoria de como funcionavam os astros, eles achavam que os astros, o Zeus era onde os deuses moravam, mas eles utilizavam o movimento do sol e da lua e das estrelas para fazer um calendário, para medir o tempo. No caso dos maias, era muito importante porque eles tinham toda uma rutina religiosa, de rituais, todos, como se diz, dados também pelo que acontecia no céu. Então, o calendário, além de ser um calendário, talvez, político ou econômico, também era um calendário religioso. Então, para eles era bem importante. Os gregos talvez fôramos primeiros em ter uma ideia de se perguntar, não só, ou seja, não usar a astronomia só para medir o tempo, sino também se perguntar por que acontecem essas coisas, por que o movimento das estrelas, como estão formados os céus, etc. E fazer também registros de todas essas ideias. Então, a primeira ideia, que na verdade continua até hoje, é a ideia da esfera celeste. Todos os gregos acreditavam que a Terra estava no centro do universo e que era completamente fixa, uma esfera perfeita, e em volta dela tínhamos os planetas e o Sol também orbitava em torno da Terra. Este é um modelo que se chama geocêntrico, porque a Terra está no centro. E, rodeando todo esse universo, tínhamos a esfera de estrelas. Então, a esfera de estrelas, ou a esfera celeste, era uma esfera cristalina, perfeita, onde todas as estrelinhas estavam coladas. Então, essa era a ideia de como estavam as estrelas. Quando nós olhamos para o céu, parece que todas as estrelas, primeiro tem esta forma redondinha, de semiesfera, e além disso, parece como que todas as estrelas estavam à mesma distância. Isso é porque as estrelas estão tão longe umas de outras que nós não temos uma ideia de profundidade, quando olhamos o céu. Então, por isso, eles achavam que todas as estrelas estavam à mesma distância, coladas nesta esfera cristalina, que girava em volta da Terra, como fazia todo o resto das coisas. O movimento ao longo do dia ou da noite, se vocês gostam, estava dado basicamente pela rotação dos planetas, do Sol, e também desta esfera de estrelas. Isso é o que os gregos achavam. Agora, hoje, nós sabemos que o movimento das estrelas é uma consequência do movimento de rotação da Terra. O movimento do Sol também é uma consequência do movimento de rotação da Terra. Então, os astros nascem no leste e se põem no oeste, e isso é uma consequência da rotação da Terra do oeste para o leste. Se eu estou girando desde o meu sistema de referência, eu estou vendo todo o mundo ir para este lado. Mas, na verdade, isso é uma consequência de que eu estou girando para lá. Então, estou girando para lá, todo o mundo está indo para o outro lado. Isso é a mesma coisa que acontece com a rotação da Terra. Mas, como os gregos antigos, não tinham como demonstrar que a Terra estava se movendo, porque a gente está aqui, quieto, inocente, o movimento da Terra, eles acreditavam que todo o resto das coisas estava se movendo e a Terra estava fixa. Então, vamos um pouco de definições. A ideia de esfera celeste ainda continua, nós continuamos usando essa ideia como uma superfície esférica que rodea a Terra e tem todas as estrelas, mas agora não sabemos que as estrelas estavam a diferentes distâncias. mas esse conceito é bem interessante e bem fácil de entender para medir as posições dos objetos no céu. Então, a primeira coisa que temos que fazer é definir alguns pontos importantes na esfera celeste. Então, o primeiro é o plano do horizonte, o plano do horizonte e o plano tangente a superfície no lugar onde está observador, ou seja, o céu para nós. Quando nós estamos assim, vemos toda a Terra plana, no princípio, até um lugar onde já não enxergamos, esse é o plano do horizonte, esse é o nosso plano do horizonte. O cênite é o ponto que está perpendicular ao plano do horizonte, ou seja, o ponto que está justo em cima da nossa cabeça. O nadir é o ponto oposto ao cênite, que está do outro lado da Terra e o meridiano local, então vai ficar um pouco mais claro depois, é um círculo que passa pelos polos e é perpendicular ao horizonte. Então, a Terra, a esfera celeste é uma esfera, então nós podemos desenhar alguns círculos envolta sobre essa superfície esférica. Então, vamos ver um pouquinho melhor que significam estas coisas. Então, o ecuador celeste e o polo norte e o polo sur são similares ao polo norte e o polo sur da Terra e vamos primeiro falar um pouco das coordenadas geográficas. Então, vamos um pouco para a parte da matemática. Nós temos uma superfície, a esfera celeste é uma superfície. Então, para poder ubicar qualquer objeto nessa superfície, para conhecer a posição de qualquer objeto numa superfície, precisamos de duas coordenadas. Como isto é uma esfera, então, é melhor usar coordenadas angulares e não coordenadas cartesianas. Então, vamos usar dois ángulos. Um ángulo que faça isto e um ángulo que faça isto que está aqui. Ok? E com isto nós podemos detectar qualquer ponto numa superfície esférica. Podemos dizer qual é a posição exacta de qualquer ponto. Isto é justamente o que se utiliza nas coordenadas geográficas. A Terra, nós sabemos que tem um volume mas nós só podemos caminhar pela superfície da Terra. Então, para nós, a superfície da Terra é uma esfera, uma superfície esférica. Então, nós temos duas coordenadas geográficas. Temos a longitude que mete o ángulo ao longo do Equador e a latitude que vai medir o ángulo para cima, para o norte ou para baixo. Então, sempre que vamos a definir algum sistema de coordenadas nesta aula, vamos ter três coisas. Um plano fundamental e duas coordenadas angulares. Então, no caso das coordenadas esféricas, das coordenadas geográficas, desculpa, o plano fundamental é o plano do Equador. O Equador é um plano que divide a Terra em dois, em duas metades. Então, que é justamente onde se encontra o país, Equador. por isso se chama a linha do Equador. Então, o plano do Equador estaria aqui, a longitude vai medir o ángulo sobre o plano do Equador e a latitude vai medir o ángulo para cima ou para baixo. Ok? Então, vamos ver um pouquinho mais isto. Então, esta é a longitude, a longitude se mexe a partir deste meridiano que se chama o meridiano de Greenwich que se encontra, bom, passa por vários países, mas passa pela cidade de Greenwich na Inglaterra, por isso se chama assim, e esse seria o ponto cero de longitude. Então, se vamos para lá, para a parte vermelha, vamos ter uma longitude negativa e se vamos para a parte azul, para o leste, vamos ter uma longitude positiva. Então, essas coordenadas, como se mexe em mais coordenadas. Então, a longitude se mexe em horas, menos 12 horas, mais 12 horas, isso justamente está relacionado com os fuzos horários. quanto mais perto nós temos hora cero, mais uma hora, mais duas horas, e assim temos a diferença horária, que mesmo no Brasil algumas vezes acontece, porque o Brasil é muito largo, então, dali sai justamente os fuzos horários, dali sai as diferenças de horas. Então, vamos ver a outra coordenada, a latitude. A latitude parte do plano do Equador e é positiva para cima, para o norte e negativa para baixo. Então, por exemplo, a cidade de Porto Alegre está a uma latitude de menos 30 graus, ou seja, está aqui. Aqui está Porto Alegre, ok? A latitude. A latitude se mexe de 0 graus até 90 ou de 0 graus até menos 90. Então, os polos, polo norte e polo sur, tem 90 graus de latitude e o ecuador tem 0 graus. Vamos seguir. Então, aqui temos um esquema de onde se encontra o cenic, onde se encontra o nadir, o plano do horizonte junto com o plano do ecuador, porque o plano do horizonte não sempre tem que coincidir com o plano do ecuador. isso é o que vamos a ver agora. Então, vamos passar das coordenadas geográficas às coordenadas astronômicas. Então, o primeiro sistema de coordenadas astronômicas que foi utilizado é o sistema que se chama horizontal. Se chama horizontal porque o plano fundamental é o plano do horizonte. Então, nós temos a primeira coisa, o plano do horizonte. Agora, falta mais duas coordenadas. Então, a coordenada que vai medir o ângulo sobre o plano do horizonte se chama de azimuth e a coordenada que vai medir o ângulo para cima ou para baixo do plano do horizonte se chama de altura. Então, nós podemos medir uma altura, um ângulo de qualquer coisa no seu, mesmo na parede ou aqui no quadro. Ok? Então, essas são as três componentes. o plano do horizonte azimuth e altura. Então, aí temos o sistema de coordenadas. Também podemos definir o que se chama a distância cenitada. Aqui temos o plano do horizonte o cenit, esta perpendicular ao plano do horizonte. Então, nós temos altura que é a distância angular entre o plano do horizonte e objeto. Ou podemos também definir o que se conhece como a distância cenitada que é a distância do objeto até o cenit. Que também é um ângulo. Ok? Agora, o problema com as coordenadas horizontais é que o plano do horizonte muda de um lugar para o outro. Então, nós aqui temos um plano do horizonte, o pessoal na China tem outro plano do horizonte. Então, se já temos um origem de coordenadas, um plano fundamental diferente, quando fazemos um catálogo de estrelas e botamos as coordenadas, nós vamos ter umas coordenadas e eles vão ter outras coordenadas. Então, isto funcionava quando toda a astronomia estava, por exemplo, na Europa, onde todo mundo praticamente tinha o mesmo plano do horizonte. Mas, quando a astronomia começou a ser mais globalizada, vamos dizer assim, os planos do horizonte mudam muito. Então, para ter uma convenção, para todo mundo usar o mesmo sistema de coordenadas, não se pode usar o sistema horizontal. Então, para isso, se passou a utilizar o que se conhece como o sistema equatorial celeste. O sistema equatorial celeste utiliza como plano fundamental o plano do ecuador, igual que as coordenadas geográficas. Senta o nosso plano fundamental e o plano do ecuador. E os ángulos, o ángulo que está se movendo no plano do ecuador é a ascensão reta, assim se chama a coordenada, e a coordenada que está indo para cima ou para baixo do plano do ecuador vai se chamar a declinação. Então, a declinação é uma espécie de latitude celeste. Não é a mesma coisa que a latitude, mas tem o mesmo sentido, porque as duas tem o mesmo plano fundamental. Ok? A origem da ascensão recta, a origem do Asimunch era o polo norte e a origem da ascensão recta é um ponto que se chama o ponto de Aries ou ponto vernal. O ponto se define como a intersexual entre a órbita, o plano da órbita do Sol, vamos dizer assim, e o plano do Equador. O Sol vai fazer este caminho no céu ao longo do ano, está um pouquinho inclinado. Quando o Sol passa do polo sur para o polo norte pelo plano do Equador, vamos ter o que se conhece como ponto de Aries, o ponto avernal, que usualmente acontece em volta de março, é quando começa o outono para nós. aqui temos a definição do ponto de Aries e assim como nós definimos a distância cenitada, no caso das coordenadas celestes, podemos definir o que se conhece como a distância polar. É a mesma coisa, esta vai ser uma coordenada a declina sal, então a distância entre o polo e o objeto vai ser a distância polar. definições. Então, voltando um pouco, lembrando que o movimento dos astros, de todos os astros, é de leste para o oeste e que isso é uma consequência do movimento de rotação da terra para o outro lado, do oeste para o leste, nós com essa ideia agora podemos estudar o movimento dos astros no céu ao longo do dia. Quando eu falo de movimento diurno não estou falando do dia como o momento que temos luz, o momento que o sol está acima de horizonte. A gente fala de movimento diurno pelo conceito de dia, de 24 horas, ok? Então, não é dia e noite, dia, quando eu falo dia, vou falar das 24 horas, ou seja, do movimento completo. então, vamos ver, a trayectoria das estrelas no céu e também dos astros no céu tem uma forminha diferente dependendo da latitude do lugar, dependendo também, ou seja, de como é o plano do horizonte. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós vamos ter, nós temos a terra, eu vou usar este desenho aqui, nós temos a terra, a terra está girando do leste, do oeste para o leste, então, ela está girando assim, então, se nós temos uma coisa girando assim, as trayectórias das estrelas vão ser sempre círculos paralelos ao Equador. Se isto está girando assim, então, nós vamos ver as estrelas como círculos paralelos ao plano do Equador, ok? Então, como vemos essas trayectórias se nós estamos no Equador, no país do Equador, por exemplo, que temos uma latitude cero. Se nós temos uma latitude cero, isso significa que nós estamos aqui, nós estamos parados aqui, no plano do Equador. Então, nesse caso, o cenich vai apuntar para lá, porque a pessoa vai estar parada assim, ok? com a cabeça para lá. Então, o cenich vai apuntar sempre sobre a cabeça da pessoa e o cenich vai apuntar para lá. Então, como as trayectórias das estrelas são assim, uma pessoa no Equador vai ver as estrelas passando assim, perpendicular ao plano do Equador como se encontra aqui, ok? Então, isso significa este é o plano do horizonte, estas águas trayectórias das estrelas, então, isso significa que todos os astros vão passar 12 horas acima do horizonte e 12 horas abaixo do horizonte. Então, no Equador, todos os objetos, todas as estrelas têm um nacer e um apor da estrela. uma imagem, esta que está aqui, então, é uma imagem do monte Mauna Kea que se encontra no Javai. Aqui, todas estas coisas que se enxergam aqui são telescópios, é um observatório muito importante que está no Javai. E o Javai está muito perto do plano do Equador, de ter uma latitude zero. Então, vocês podem ver aqui estas águas trayectórias das estrelas ao longo da noite. Então, como está quase no Equador, as trayectórias estão quase perpendiculares ao plano do horizonte. E isso é o que se enxerga. Vamos a outro extremo. O que acontece se eu estou no polo? No polo noche, por exemplo. Se eu estou no polo noche, eu estou aqui. Este é o plano do Equador e estou parada assim. Assim. Minha cabeça está apontando para lá. Isso significa que eu estou enxergando todas as estrelas fazendo um círculo. Que é justamente o que se observa nesta imagem. Então, esta imagem nós podemos ver que todas as estrelas aqui fazem um círculo ao longo da noite e todas parecem estar girando em torno deste pontinho que está aqui que é justamente o polo norte. Esta é uma imagem da Alasca. Então, isto é o polo norte que está aqui. Quando olhamos esta imagem aqui, vemos que as estrelas, neste caso, não se ponen, nem nascem. ou seja, temos um conjunto de estrelas que estão sempre acima do plano do horizonte no polo. Justamente essas estrelas se chamam estrelas circumpolares. Estrelas que giram, todas as estrelas na verdade giram em torno do polo, mas nenhuma delas passa a estar abaixo do horizonte. Elas ficam todo o tempo acima do horizonte. Estas estrelas circumpolares não acontece só no polo, senão que em princípio acontece para todas as latitudes ou quase todas as latitudes e nós podemos calcular ou podemos ver quais estrelas são circumpolares usando esta formulinha que está aqui. Então, as estrelas circumpolares são todas as que têm uma declinação maior que 90 graus menos a latitude do lugar. Ok? Então, por exemplo, para Porto Alegre nós temos uma latitude sur de 30 graus. Isso significa que todas as estrelas que têm uma declinação maior que 60 vão ser circumpolares em Porto Alegre. Então, mesmo em Porto Alegre temos estrelas circumpolares. Então, temos o plano do Ecuador Porto Alegre a 30 graus e vamos ter todas as que têm latitudes maior que 60 vão ser circumpolares aqui em Porto Alegre. Isso significa que nunca vão ser por aqui em Porto Alegre. Então, aqui temos um desenho justamente das estrelas circumpolares. Aqui temos o plano do Ecuador e o plano do horizonte. Então, esta é a que se conhece como a calota de estrelas circumpolares. Então, se estamos no norte vamos ter uma calota de estrelas circumpolares no norte e se estamos no hemisfério sur vamos ter uma calota de estrelas circumpolares no hemisfério sur. Então, depois vamos fazer algum exercício sobre isso para que fique um pouco mais claro. Para qualquer latitude intermediária entre o Ecuador e os polos as estrelas vão ter uma trayectoria inclinada sempre lembrando que elas vão ser paralelas ao plano do Ecuador. Então, se não conseguimos saber qual é a inclinação da trayectoria das estrelas nós podemos conhecer onde está o Equador e podemos calcular nossa latitude por exemplo. Ok. Então, vamos definir algumas coisas para terminar. Eu falei do nacer e o caso. O nacer do Sol e qualquer astro é quando o objeto celeste passa de estar abaixo do horizonte para estar acima do horizonte então aí é importante o plano do horizonte ele vai ter uma viagem por acima do plano do horizonte que pode durar 12 horas ou pode durar 0 horas dependendo da latitude do lugar até chegar ao outro lado e se pôr começa a descer abaixo do plano do horizonte e nós já não podemos enxergá-lo desde o ponto que nós estamos então isso seria o nacer e a pôr do objeto celeste passagem meridiana é quando o objeto atinge a máxima altura isso significa que está passando por um lugar que se chama o meridiano do lugar o meridiano corresponde a uma longitude particular e acontece quando está mais perto do cênich quando o objeto está mais perto do cênich do lugar ali é quando ele está atingindo a máxima altura depois vamos ver que o sol por exemplo muda a altura dependendo se estamos no verão ou no inverno e nós podemos dizer que os objetos têm duas passagens meridianas uma quando tem a máxima altura e a outra quando passam pelo outro lado que nós na verdade não estamos enxergando todas as imagens todas as referências vocês podem ver nesta página para ler um pouquinho mais e deixar as ideias um pouco mais claras nos vemos na próxima aula e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto